Dois meses antes do prazo, a Petrobras lança o navio plataforma P57. O projeto de 1 bilhão e 200 milhões de dólares vai impulsionar a produção de petróleo no Espírito Santo e servirá de modelo para as unidades que vão operar no pré-sal na Bacia de Santos. A P57 está em Angra dos Reis, no litoral fluminense. Amanhã será batizada pelo presidente Lula. O projeto segue para o campo de Jubarte, no Espírito Santo, a 80 quilômetros do litoral. O estado vai ter um salto de produtividade até 2015, de 200 mil barris por dia para 500 mil. A empresa convocou hoje em sua sede no Rio de Janeiro uma coletiva de imprensa para anunciar as novidades do projeto. São detalhes técnicos e inovadores. A P57 será um modelo para futuras plataformas da Petrobras, inclusive as que vão operar no pré-sal da Bacia de Santos. Ao fazer esse projeto, nós, a indústria, criamos uma base que vai permitir agora, na licitação dos oito pessoas para o pré-sal, termos plataformas mais simples, mais padronizadas e ao custo competitivo. O projeto custou mais de um bilhão de dólares e foi construído simultaneamente em Singapura e no Brasil. Aqui gerou 2 mil empregos diretos e, segundo executivos da empresa, quase 70% da construção é nacional. A gente opera as plataformas desde Guaricema, desde a década de 70, com todo o suporte de operação e manutenção e sobressalente da indústria nacional. Vai chegar a 100%? Claro que sim. O projeto fica pronto no momento em que muito se fala em segurança por causa do desastre ambiental no Golfo do México, com vazamento de grande quantidade de óleo que atingiu o litoral dos Estados Unidos. O assunto também repercutiu no encontro. Normalmente, quando você tem algum problema, esse problema é fruto de combinação de diversos pequenos fatores. Já aprendemos isso em grandes acidentes industriais, a humanidade aprendeu isso, que combinados numa sequência e só naquela sequência geram aquela consequência. E não só a Petrobras, toda a indústria de petróleo do mundo está aí analisando cuidadosamente quais foram esses pequenos fatores que, no caso lá do Golfo do México, geraram aquela consequência. A Petrobras diz que gasta 240 milhões de reais por ano em projetos de proteção ao meio ambiente e de energia renovável, principalmente biocombustíveis.